No caso da parte da voz, a parte 1, por introdução, a sequência dos acordes seria Fá, no caso que dá pra ficar arpejando o Fá, vou usar o Fá, Fá com 9, de vez em quando entrando Fá com 9, Dó com 9, tudo com 9, o tom dela seria Fá, no caso aqui é Ré com 9, mas seria em cima do Ré menor, Ré menor com 9, Si bemol com 9. A segunda parte é Fá, dobrado do Si bemol com 9, então Fá, Dó, Ré, Si bemol, tudo com 9, ou no caso do Ré menor, era pra fazer um Ré menor com 9.